Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick. Não, Clark, pode deixar, a gente faz justiça aqui, você não vai ser chamado de Clark 13 não, a gente vai te chamar de Strong and Cool Clark, isso mesmo, a gente vai fazer aqui a análise. Eu decidi fazer, eu não ia fazer, eu decidi fazer, eu acho um descaso muito grande. Todo mundo aí, todos os personagens com os nomes maneiraços aí, Rising Dragon Kenzo, Athena Superstar, até o Ralph ganhou um nome maneiraço, aí de repente colocam Clark 13, e para fazer justiça a gente vai fazer uma análise aqui, vai chamar o Clark Sim de Strong and Cool Clark. Então produção, toca a vinheta! E para você que estiver conhecendo o canal por esse vídeo, eu peço para se inscrever, deixar o seu like maroto, que ajuda pra caramba na divulgação do canal e dos vídeos também, siga as redes sociais, siga todos os canais parceiros que estiverem aí na descrição, siga também o MobaRolic, meu canal secundário, e também me assista lá no site roxinho, no canal roxinho, para a gente fazer umas livezinhas lá de vez em quando, e poder se divertir, trocar ideia, falar bobagem, e outras coisas também. Pessoal, o seguinte, por que eu decidi fazer? Eu não ia fazer de fato, eu não ia fazer, eu fiz uma brincadeira aí, na verdade, realmente eu achei muito ruim a Finger Fun decidir colocar Clark 13, vários personagens aí, eles colocaram um nome, realmente eles criaram um nome para o personagem, e eu achei que eles ficaram com muita preguiça, para que colocar Clark 13? Coloca o nome lá no chinês, ele está sendo utilizado Strong and Cool Clark, e eu não gosto também, não sei o porquê, mas eu decidi colocar aqui na análise como o nome que ele é chamado lá no chinês, espero que esteja correto também. Uma outra coisa aqui também, já vou dar um spoiler antes da gente começar a fazer a análise, que no final desse vídeo, muita gente me pede para falar sobre runas, então eu vou fazer sugestões, vou fazer comentários referentes a runas para o Clark, então assistam aí até o final que eu acho que vocês vão gostar. Por que eu decidi fazer a análise do Clark aqui? Porque eu confesso que eu estou um pouco confuso com a forma que eles têm trazido a tradução para o português dos personagens. Eu realmente, lendo o texto, eu me confundo, eu não sei, não sei se é por hábito, se é frescura, eu não sei o que é, mas eu não sei, tem alguma coisa que está faltando ali, eu não sei se eles tentam fazer uma tradução literal, e muitas vezes a forma que eles falam não é a forma que a gente também se comunica aqui no Brasil. Então eu me confundo, às vezes eu tenho que ler, reler, reler umas 3, 4, 5 vezes para tentar entender o que eles colocaram em uma determinada frase em português. Então eu decidi mais uma vez, até eles corrigirem essa forma do português, ficar um pouco mais claro, eu decidi trazer, continuar trazendo aqui, pelo menos do Clark que eu vou fazer a análise aqui. Então vamos começar já, para o pessoal não reclamar que eu falo demais, que eu falo pra caceta, que eu falo mais que o Homem da Cobra. Vamos lá, vamos começar aqui com as informações padrão, né? Então o Clark, ele é um personagem bear com essência de Snake, isso quer dizer que ele começa ultando, ele já começa com muito rage, e ele ganha um pouco mais de rage quando ele ataca, né? Por isso que a gente fala que ele tem um pouco de essência de Snake. Ele tem, por ele ser um DPS, ele é um personagem DPS, e por ele ser um DPS, ele tem 3 fates que dão mais ataque pra ele, mais 25 de ataque em cada fate que você completa. Sempre lembrando que não tem necessidade de você ter os personagens no mesmo time, basta você tirá-los em algum momento do game aí, você automaticamente ativa as fates. Então a primeira fate é a mais difícil delas, que é completada com a Silent Soldier Leona e o Ralph, né? O novo Ralph. A segunda fate é completada com o Xion e o Clark clássico, então é um pouquinho mais fácil aí, tem um API 15 só. E a terceira fate é feita com o Terry e o Lucky, então todo mundo já tem, deve ter esses personagens aí mesmo, aqueles que estão começando agora no game, deve ter esses personagens que é super fácil de tirar eles aí no bar, e nas caixinhas, enfim, tá muito fácil. Bom, ele usa, a Bad dele é a Dazzling Bad e a Tome é Karatetome, tá? Então, talvez ele dispute aí com o Oswald, pra quem tem o Oswald no time e tal, mas são Bad ou Tome até mais tranquilas aí, pouco disputadas pelo menos nos últimos personagens. Aí, parceiro de portões, como sempre, eu coloco aqui um ponto de interrogação, porque a gente não tem certeza, eles não estão liberados ainda, né? Então a gente não tem certeza quais são os parceiros de portões. Esses aqui são os parceiros de portões dele lá no servidor chinês, que é o Raider no Half e a Orochi Leona, né? Então, são esses aí os parceiros de portões. Passado isso, a gente vai falar aqui das skills dele, como sempre, a gente começa falando sobre a skill passiva. Primeiro, vamos falar aqui que a skill passiva dele ele aumenta o seu próprio dano de ult, sendo 20% no level 1, né? Então, o seu próprio dano, ele vai aumentando conforme você vai dando upgrade nas skills aí, nessa skill passiva dele, que é a quarta skill, né? A partir do momento que ele tá com 4 estrelas. E aí, vamos lá. Quando está em batalha, os aliados que fazem parte do Ikari Team, né? Que é Leona, que é o Clark, o Ralph, eles ganham 50% do efeito deste aumento do dano de ult que o Clark ganha. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar no level 1, tá? Se o Clark no level 1 ele ganha, ele aumenta o seu próprio dano em 20%, os personagens do Ikari Team vai ter um aumento de 10% do seu dano de ult, tá? Então, conforme ele vai subindo, quando ele chegar em 25, vai ser em 12,5 os personagens aí que tiver no seu time do Ikari Team. Eu acho que ficou claro aí, tá? Com relação a esse efeito. Aumenta o seu próprio crítico em 25%, é um personagem que tem bastante crítico, é um crítico muito alto. Aumenta o seu próprio crítico em 25% e aumenta o dano e o crítico em 4% de cada lutador aliado no campo de batalha, incluindo ele próprio. Além de aumentar o seu próprio crítico em uma taxa bem alta, ele faz parte aí desse aumento do crítico total e todo mundo vai ter um pouco de crítico aumentado aí, tá? Galera, vou fazer um parênteses aqui bem rápido, ao invés de regravar o vídeo inteiro pra poder inserir, agora na edição eu reparei que eu acabei esquecendo de mencionar uma coisa que pra mim, tanto no inglês quanto no português, ele tá exatamente igual, fiel ao texto e eu acho que isso aqui é um problema, talvez, não sei. Tá escrito exatamente assim, Aumenta o seu anticrítico e a taxa de resistência em 5% de cada inimigo. Exatamente assim. Eu acho que isso aqui tá escrito errado, eu não tenho certeza, mas eu desconfio que isso aqui é um problema e vai fazer muita gente reclamar. Na verdade, o que eles quiseram dizer, pelo menos na minha opinião, eu acho, eu suponho que seja isso, que aumenta o anticrítico e a sua taxa de resistência, no caso, a taxa de resistência do Clark, em 5% por cada inimigo do outro lado, por cada lutador adversário. Não sei se é realmente isso, a gente vai ter que aguardar pra poder saber se é isso mesmo. Eu já aproveitei e já abri um ticket lá pra Finger Fan pra perguntar se é isso mesmo. Assim que eles me responderem, eu vou trazer pra vocês aí qual foi a resposta da Finger Fan com relação a esse trecho da passiva dele. Espero que eu esteja certo, espero que seja um entendimento errado da minha parte e a gente segue o jogo. Então continue aí com a análise. Valeu! E quando o Clark for o único lutador selecionado, nesse caso é quando ele é selecionado sozinho, né? Por exemplo, no torneio, que ele entra sozinho na luta, ele aumenta o seu próprio crítico, dano e taxa de resistência em 12%. Só nesses casos aí que ele estiver no X1, tá? Sempre que ele for atacado e o seu rage for reduzido por consequência de alguma skill, ele vai reduzir 200 de rage do atacante, tá? Então isso é muito bom. Tem alguns personagens que reduzem rage e aí ele vai ser um counter desses personagens que reduzem rage. Recupera o seu próprio rage em 50% do que foi reduzido e mais 100 rages extras. Então, se num ataque do Xion, por exemplo, for reduzido 100 de rage, ele vai recuperar 50, pelo fato de ser 50% recuperado, mas 100 rage extras recuperados. Então vai ser bem complicado aí você reduzir o rage do Clark, né? A gente tem que repensar aí nas estratégias. Sempre que o round do inimigo começa, ele vai reduzir 100 de rage de um inimigo aleatório. Então alguém vai ter o rage reduzido aí aleatoriamente. E esse efeito não é ativado quando o Clark for o único lutador selecionado. De novo, dando um exemplo aí do torneio, né? Por exemplo, quando ele estiver sozinho. Se o seu life estiver abaixo e for reduzido abaixo de 50% após um ataque, imediatamente ele ganha uma camada de potencial da dor, que é a camada que ele vai utilizar. Vários personagens têm as suas camadas aí e o Clark não é diferente. Pode acumular até 4 camadas de uma única vez, né? O acúmulo de camadas ele pode ser destacado aí até 4 camadas. E uma camada será reduzida toda vez que ele for atacado. Então conforme ele for recebendo os ataques, ele vai perdendo as camadas. O Clark vai ganhar 100% de taxa de resistência extra com as camadas de potencial da dor. E essa taxa extra não tem relação com as camadas. Então independente do número de camadas, ele vai ter esse aumento de taxa de resistência. O efeito pode ser ativado até 4 vezes por luta. E você vê esse efeito aí das camadas dele. Não há um limite de chances do potencial da dor ser adicionado pela ativação e não ser contado com chances de ativação de passiva. Beleza? Este efeito só será ativado uma vez se o Clark for o único lutador selecionado. De novo, no exemplo do torneio. Quando você receber um ataque fatal, no caso o Clark recebeu um ataque fatal, ele não vai morrer. Ao invés disso, ele imediatamente vai limpar os seus debuffs e status de controle. Isso aqui é um detalhe que eu tenho reparado que a Finger Fun, antes, antigamente, ela separava o que era debuff, era uma coisa, e o que era status de controle, era outro. Hoje em dia, eles colocam tudo como debuff. Isso, de vez em quando, me causa uma certa confusão, né? Porque debuff, por exemplo, é uma redução de ataque, uma redução de taxa de resistência. E controle é você tomar um stun, um paralyze, etc, etc. Então, eles estão colocando, vários personagens, eles estão colocando tudo como debuff. E isso, às vezes, me causa uma certa confusão, né? Vamos ver se eles vão manter dessa maneira aí para os próximos personagens. Se o seu HP, nesse caso, né? Quando ele recuperar aí, o seu HP vai ser restaurado em 20% e ele vai ganhar 200 de rage. Mais uma vez aí, um efeito de recuperação de rage. Esse efeito só será ativado uma vez por luta. Então, só essa parte dele tomar um golpe fatal vai ser só uma vez, tá? Espero que ele não venha bugado. Se houver pelo menos três membros do Ikari Team do seu lado, seja no time ou como suporte, ele vai aumentar o seu próprio crítico em 15%. Então, quem tiver aí, por exemplo, o Silent Soldier Leona e o Ralph e agora vai pegar o Clark, ele já vai ter esse aumento do seu próprio crítico em 15%. Então, é um personagem realmente que ele tem bastante crítico aí e assim a gente finaliza a passiva do Clark. Aí a gente passa aqui para falar da Ultimate dele, que é a Vulcan Punch, ele ataca um único alvo, aumenta em 20% o seu ataque e defesa e tem 40% de chance de stunar o alvo por um round. Caso ele, esse golpe, a saúde dele, não for stunado, ele vai automaticamente aumentar o dano deste ataque em 15%. Pessoal, sempre lembrando que essas taxas que eu vou falando aqui, elas são taxas sem a arma equipada e sem portões, tá? Depois vocês vão reparar que as taxas elas se modificam conforme vocês vão upando os personagens aí, tá? Reduz em 20% o anticrítico do alvo e ignora a imunidade ao debuff por um round. Aumenta o seu próprio dano contra lutadores gank em 20%, então, tem bastante aí. Por exemplo, tem muita gente utilizando a Atena e vai-se na linha da frente. Então, isso aí é um ponto de atenção, né? Porque ele vai dar bastante dano aí quem tiver gank na linha da frente. No primeiro ult que ele der, vai ganhar 50% de crítico extra. Olha quantas vezes a gente já falou aí de grande crítico para o Clark. Então, o personagem realmente que ele serve para bater e para bater forte, tá? Ele tem que ser bem utilizado também nos times aí. Vamos ver como que ele vai se comportar. Após a arma despertada, os seus efeitos são aumentados e ganham a chance de ativar a ult que se chama Ultimate Clark Destroyer. Só lembrando aqui, como a gente não tem um efeito exatamente, só lembrando aqui o que acontece, essa ult se assemelha muito com o segundo ult do Xion, né? Ele ativa lá, ele vai ignorar a taxa, o bloqueio e taxa de defesa do inimigo, tá? Ele tem 35% de chance de ativar esse golpe. Caso ele não ative por conta de um controle que tiver no adversário, por exemplo, se o adversário estiver petrificado ou tiver com alguma coisa que ele não consiga fazer o agarrão, porque ele vai agarrar o personagem, na próxima rodada ele vai ter 70% de chance de realizar essa ativação desse segundo ult dele. Se eu não me engano, vai até 100%, né? Se você não conseguir no segundo ult, não conseguir fazer isso, ele vai ativar em 100%, então a terceira tentativa ele com certeza vai ter essa ult modificada aí, beleza? Então, essa aqui é a ultimate dele, eu já fiz uma prévia aí de como vai ser quando for o efeito novo com a arma ativada. E aí a gente vai falar aqui por último da small skill. Na small skill dele, ele também ataca um único alvo e se o alvo for um lutador bear soul, então se ele estiver atacando um compatriota de soul aí, um bear, ele vai aumentar a sua taxa de velocidade de recuperação de rage em 15%. Então se ele recupera 100 de rage por round, ele vai passar a recuperar 115 quando ele ativa a small skill. Se não for uma bear, se o personagem que ele estiver atacando não for bear, for tiger, for turtle, enfim, então este dano ele vai ser aumentado em 30%, vai ter 30% a mais de dano caso seja qualquer ultrassol. Ele ganha uma camada de potencial da dor e as chances de realizar a small skill é aumentada em 10%. Então tem aquela taxa de probabilidade de soltar a small skill dele, vai ter esse aumento além do que já tem de taxa normal, vai ter esse mais aumento aí de 10% quando o Clark ele ganha uma taxa, aliás, uma taxa não, uma camada de potencial da dor ele vai ter aí essa probabilidade aumentada. E esse efeito dura durante toda a luta, e ela é destacada, ela é acumulada no máximo em 40%. Então se tiver uma camada ele vai aumentar 10, duas camadas, três camadas, enfim, ele vai aumentando até 40%. E quando ele ataca ele vai recuperar 15% do seu HP. Então toda vez que ele soltar a skill de ataque dele, a small skill, ele vai recuperar 15% do HP dele que isso é muito bom, conforme ele está aumentando ali a probabilidade. Então toda vez ele tem aí a possibilidade de aumentar o HP dele. Então são esses os efeitos aí das skills do Clark. E aí por último, a gente vai falar aqui de runas. E eu estou colocando como sugestão de runas porque eu não tenho o Clark. Possivelmente eu não vou pegar, aliás, eu não vou pegar o Clark na minha conta principal, então eu não vou conseguir testá-lo adequadamente. Mas olhando apenas os textos e as habilidades das runas com as habilidades do Clark e com as atuais formações de times que nós temos hoje, eu sugiro dois sets de runas. O primeiro set é o Wolves, eu acho que quase todos os DPS aí eles merecem ter o Wolves, mas por que o Wolves? Isso aqui, sempre falando de set full, eu não aconselho, eu já vi muita gente fazendo quatro runas do mesmo tipo e coloca duas de outro tipo, eu não faço isso, eu acho, na minha opinião, muito errado. Então um set full, ela ativa em rounds ímpares, então ele é um bear, então isso dá uma certa vantagem para ele, porque ele começa altando, então se você ativar os efeitos nos rounds ímpares, você vai ter uma certa vantagem. Essa runa tem aumento de ataque e resistência do próprio Clark e ele reduz resistência do alvo também, isso é muito bom. E sendo a Wolves, todos os seus ataques ele vai ganhar o efeito killer. O efeito killer contra personagens que tem acima de 65% de HP, ele vai dar mais dano, aí depende muito da qualidade da runa, também, tem uma taxa específica, por isso que eu não estou colocando taxas aqui, mas todo mundo que estiver nos primeiros rounds aí, vai tomar um dano adicional, além de tudo que a gente já falou das skills do Clark, vai ter dano adicional por conta do efeito da runa Wolves. E a segunda runa que eu sugiro que vocês coloquem para testar pelo menos, é um set de killing, um set de killing aí, de novo, um set full killing, também vai ativar em rounds ímpares, ele também vai ganhar aumento de ataque e de taxa de resistência para ele próprio, e como efeito adicional, ele vai causar um dano extra para um alvo aleatório afetado por um ataque crítico. De novo, eu não falei aqui, eu não falei da Wolves uma coisa que o personagem tem muito crítico, então um aumentinho aí de ataque e dano seria muito bem visto aí com relação à runa. Mas, se você não quiser Wolves, se você não tem uma Wolves adequada, a killing ela vai ajudar você ainda com mais crítico, aliás, quem der aí, quem tomar do inimigo tomar um dano crítico, ele vai ser afetado por dano extra. E se esse ataque também for bloqueado, quando você estiver com a killing, no próximo round ele vai ganhar mais crítico ainda e mais penetração. Penetração, nesse caso, que ele tem a chance de ignorar bloqueio, ignorar resistência, enfim, ele tem maior chance de dar um ataque direto, um ataque real. Então, são esses os sets de runas que eu acho que seriam mais adequados para você colocar no seu Clark. Lógico, que a gente não pode falar aqui que eventualmente a utilização de outras runas vai deixar o Clark pouco pardo ou pouco efetivo. É questão de testar. A gente tem que testar o máximo de runas possíveis para saber o que ela se adequa melhor para esse personagem. Bom, pessoal, a análise do Clark foi essa. eu tentei ser o máximo imparcial possível. Eu, sinceramente, eu curto para caramba esse personagem. Eu gosto dele, mas talvez a forma, o momento que ele está sendo trazido aqui para o servidor global possa ter prejudicado um pouquinho ele. Eu acho que pouquíssimas pessoas vão atrás dele. Eventualmente, quem, por exemplo, montou o time Kari, então, com certeza vai atrás dele ou outras formações e está precisando, por exemplo, pessoas que ainda não têm um DPS efetivo no seu time. Não tenho certeza se vão pegar a Maturi ou não, então vão acabar pegando o Clark. Eu não sei, é um personagem aí que muita gente vai deixar passar, até por conta de a gente não saber quando que o Mizushi vai vir e o Mizushi como formador de time, como meta. Então, a galera está acumulando diamantes para poder pegar, mas eu acho sim um personagem bacana, um personagem bem forte, é um personagem que não dá dano em coluna, não dá dano em área, mas ele faz um bom estrago no single target. Eu não sei se ele vai se comparar ao que nós temos hoje, hoje ele faz um certo estrago na maioria dos times. A Terrico, em algumas lutas que eu já andei vendo, aí o pessoal me mostrando, ela está causando realmente um bom estrago, como o Bear, também como o DPS. Então, talvez a galera ou vão esperar o retorno da Terrico naquela esperança de ela ser uma personagem muito OP, como em alguns vídeos eu estou vendo, ou eventualmente se estiverem precisando de um Clark, vão acabar pegando ele, mas de novo, não é todos os times que ele vai acabar servindo, a galera tem dado preferência a outros personagens um pouco mais técnicos e pouco poder de fogo, e poder de fogo eu na minha visão, pelo menos no texto, o Clark ele vai proporcionar para quem escolher pegar ele, mas a gente não sabe como que é, como que ele vai vir, se de fato ele vai estar adequado aqui no servidor global ou se ele vai estar diferente do que a gente já observou ele nos servidores asiáticos. E você, o que você acha? Vai pegar, não vai pegar? Vai deixar passar? Qual que é o seu planejamento? Coloca nos comentários para a gente saber como que a galera está esperando que venha o Clark. Espero que tenha ajudado vocês para vocês planejarem melhor, beleza? De novo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, muito obrigado para quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou! Tchau!